Meu gato está espirrando e com os olhos lacrimejando. Devo me preocupar? Bom, essa é uma dúvida bem comum. Afinal, muitos gatos podem apresentar espirros frequentes e fazer os seus tutores ficarem preocupados. Então, nesse vídeo, você vai entender as principais causas que faz o seu gato ficar com esse problema e vai entender o que fazer. E olha só, mesmo que você não tenha dinheiro para levar o seu gatinho no veterinário, não se preocupe. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que você pode sim ajudar o seu amiguinho mesmo sem precisar levar ele no veterinário. Outra coisa, eu vou só pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal da Fete Afeto. Isso é muito importante para que esse canal cresça cada vez mais e eu possa trazer cada vez mais conteúdo ajudando tutores e tutoras de pet que muitas das vezes não tem condição de levar o seu amiguinho no veterinário. Sem mais delongas, o que você precisa entender primeiramente? Que um gato, quando ele está espirrando, pode ser uma coisa normal. Se houver outro sintoma além do espirro, como por exemplo os olhos lacrimejando, talvez você tenha que se preocupar a partir daí, porque o seu gato pode estar passando por um problema mais sério. Mas por que o seu gato espirra, afinal? O espirro é um reflexo normal do sistema nervoso frente ao incômodo do trato respiratório. Esse incômodo pode ser desde partículas de poeira até mesmo uma infecção viral, fúngica ou bacteriana. Por isso, é preciso ficar muito atento ou atenta se o seu gato está espirrando mais do que o normal. Mas, Vitor, o que significa se o gato está espirrando e com os olhos lacrimejando? O que pode estar me denunciando isso? Assim como os seres humanos, os gatinhos podem ficar gripados. Ou seja, se o seu gato está espirrando e com os olhos lacrimejando, esse é um fortíssimo indício de que ele está com a gripe felina ou inotraqueíde felina popularmente conhecida também. Eu tenho um vídeo aqui na Pet Affetto, vou deixar aqui no card para você, onde eu falo mais a fundo sobre a inotraqueíde felina. Porém, eu sei que você está aqui porque você quer entender exatamente o que você faz a partir daí. Eu recomendo que você clique com o botão do meio, no mouse, ou abra esse vídeo numa outra guia para você entender melhor sobre a gripe felina. Também está aqui na descrição o mesmo vídeo, tá bom? Então depois você vai lá e assiste. Mas o que você vai fazer, afinal, caso o seu gato esteja espirrando e com os olhos lacrimejando? Antes de eu falar, deixe o seu like aqui nesse vídeo para que o canal cresça cada vez mais e que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Agora, a primeira coisa que você pode fazer para fazer com que o seu gato pare de lacrimejar pelos olhos, pare de espirrar, é você manter a caminha do seu gato sempre limpa. Procure lavá-la pelo menos uma vez no mês para evitar a proliferação de fungos, por exemplo. Também, atenção no local onde o seu gato dorme. Busque adaptá-lo a locais sem corrente de vento excessiva, porque o vento também pode fazer com que o gato espirre bastante. Mantenha a vacinação do seu bichano sempre em dia. Se ele já está espirrando demais, primeiro você precisa tratar o problema para depois fazer a vacinação se ela estiver atrasada. Nunca vacine o seu gato se ele estiver doente. Fica mais uma dica muito importante para você aí no ar. Além disso, você também precisa trocar sempre a areia do seu gato. Cuidar também com locais com muita poeira e evitar que o seu gato tenha contato com outros gatinhos, caso ele já tenha com esse problema. Porque se for uma rinotraqueia de felina, você vai entender no outro vídeo aqui, que é uma doença contagiosa, que pode ser transmitida para outros animais, outros gatinhos, através do ar. Em seguida, é importante você dar muita atenção aos olhos lacrimejando do seu gato. Você já fez tudo o que eu já disse aqui, agora você precisa se atentar aos olhos. Primeiro você precisa arrumar soro fisiológico e algodão. É importante você sempre limpar os olhinhos do seu gato. Nada de sabonete, detergente, nada do tipo. É soro fisiológico e algodão por conta da superfície macia do algodão e você não quer machucar mais o olho do seu gato limpando com pano ou com algum outro tecido. Então, algodão e soro fisiológico. Isso ajuda a diminuir a carga de fungo, vírus ou bactéria que está ali presente nas lágrimas do seu gato. Então é sempre bom você perceber o que o seu gato está com o olho lacrimejando, vai lá e dá uma limpadinha. Se o seu amiguinho de quatro patas apresenta esse sintoma, a melhor coisa é levá-lo sim ao veterinário. Porque como já dissemos, pode ser uma gripe felina. E tratar ela de início como um problema diminuirá as chances do seu pet ter uma piora súbita. Em hipótese alguma, use uma medicação sem prescrição médica. Eu não estou aqui para te passar medicações que você pode usar. Afinal, cada caso é um caso e seria muita irresponsabilidade da minha parte. Agora, se você não tem condição de levar o seu gatinho no veterinário, o que você deve fazer? Muita gente não tem condição. Às vezes dinheiro ou até no momento do desespero, você não quer optar por levar o seu gatinho no veterinário naquele momento. Porém, você pode tomar algumas iniciativas. Além de limpar o olho do seu gato, limpar o ambiente, você precisa se atentar à desidratação do seu gato. A gripe ou qualquer sinal de lacrimejamento do olho, o espio, vai causar uma rápida desidratação do seu animalzinho. Então, você precisa fornecer uma fonte de água sempre limpa e fresca para o seu gato. Nós bem sabemos que os gatos são muito sistemáticos com água. Então, se você quer optar por usar uma fonte que facilita com que o seu gato se atraia mais em beber água, eu vou deixar aqui no link da descrição alguns modelos de fonte elétrica que você pode começar a adaptar o seu gatinho. Eu tenho certeza que ele vai gostar bastante e no link aqui da descrição você vai conseguir um bom desconto e com frete grátis. Se o seu gato ainda assim tem dificuldade em beber água, você pode oferecer sachê úmido para ele. Esses sachês eles fazem porque o gato beba água meio que de tabela. Uma forma dele se hidratar muito interessante é oferecer esse tipo de sachê. Além disso, reforçando, nunca esqueça da higiene, tanto da caminha do seu gato quanto dos olhos do bichando também. Como eu disse, é fundamental que você não medique o seu animalzinho sem uma instrução veterinária. Porém, você pode sim optar por alguns suplementos para ajudar na melhora do seu animalzinho. Como por exemplo a vitamina C. Você já deve ter ouvido falar que o suco de laranja é sempre muito eficiente se você tiver gripado. Para os gatinhos não é diferente. Você pode optar por comprimidos de vitamina C concentrado, que são ótimos aliados tanto na prevenção quanto no tratamento da gripe. Eles têm benefícios como desde fortalecer o sistema imune, diminuição de doenças cardiovasculares e até combate a problemas de vista e envelhecimento precoce da pele, por exemplo. Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição esse suplemento para você conseguir estar adquirindo aí. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero ter ajudado. E deixa aqui no comentário como que está esse gato, quando que começou. Eu costumo sempre responder o mais rápido possível todas as dúvidas de vocês para ajudar você e o amiguinho de estimação de vocês da melhor forma. Tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo e até mais.